Todo mundo estava vindo para São Paulo, a busca de trabalho, a busca de ganhar alguma coisa. Então você vai empurrando para isso, né? Só que aqui você encontra muita ilusão, né? Queria que minhas lágrimas fossem capazes de alimentar a sede de todo o sertão, mas água salgada não se bebe. Preciso de vir para ajudar minha família e um dia voltar porque minha terra não é aqui, né? É, não é para eu saber, né? Eu acho que as mãos das pessoas, assim, se você olhar cada tijolo que está aqui, cada rua, está com as mãos das pessoas que vieram de fora, quase todas nordestinas. Obrigado.